Eu gosto de você e gosto de ficar com você Meu irmão é tão feliz contigo Meu melhor, grito é por meu amor E a gente não dá, a gente não dá A gente não precisa passar Eu sei que eu sabe, a gente não dá A nossa perfeitação Seus olhos, meu braço Me ria, não tem processo de visão Seus pés me abrem o caminho Eu me grito, eu me sinto só Você é assim, sou eu pra mim Você é assim Você é assim, sou eu pra mim Você é assim Você é assim, sou eu pra mim Você é assim, sou eu pra mim Você é assim, sou eu pra mim Você é assim, sou eu pra mim